Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um top de milhões daquele jeitinho que vocês gostam e eu também, é claro hoje eu vim falar de máscaras baratinhas de milhões que são aquelas incríveis muito baratex que eu pago aí no máximo no máximo mesmo 20 reais, 25 reais e eu simplesmente adoro eu separei aqui umas 8 assim, muito maravilhosas eu até queria separar mais mas se não esse vídeo ia ficar muito longo porque tem muitas máscaras aqui baratinhas que eu, ó, sou apaixonada mas eu só separei aqui essas 8 eu espero ajudar vocês com mais um top cola aqui comigo se você quer conferir tudinho não sai daqui sem antes deixar aquele likezinho para me ajudar já deixa aqui no início do vídeo e aproveita, se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui vem pra cá fazer parte desse nosso canal e compartilha aí esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo ative as notificações agora vem comigo e a primeira máscara baratinha de milhões que vocês encontram em supermercado e em farmácias é a Euceve óleo extraordinário que é uma nutrição poderosa para todos os tipos de cabelo e eu pago no máximo nesse pote aqui 20 reais eu paguei nesse aqui eu acho que foi 15 ou 16 reais tem 300 gramas ela é sem sal é muito boa todos podem usar se você é cacheada me acompanha aqui no canal você que é alisada ondulada todos podem usar, tá? ela é uma máscara nutritiva ela vai deixar o seu cabelo com menos frizz mais alinhadinho se você já tem o cabelo liso ou alisado é muito boa mesmo, gente é de milhões merece sim esse título olha, ela é cremezinha não é tão consistente mas também não é tão molenga ela vai escorregando do pote mas bem devagarzinho tem um cheiro assim que lembra flores, sabe? não é uma máscara tão cheirosa mas o resultado que ela dá no cabelo é muito incrível e aqui diz que ela tem 6 óleos de flores preciosas como óleo de camomila girassol, lótus, linhaça gardênia, rosa canina tem o óleo de coco também ela não é liberada low pool, tá? pois tem a parafina líquida na composição e tem também o óleo mineral então se você faz as técnicas ela não é uma máscara liberada low pool, tá? mas se você não faz você pode se jogar nessa belezura aqui e agora a segunda baratinha de milhões também da Euseve é a reparação total 5 eu amo essa máscara aqui também vocês também encontram em farmácias e em supermercado e ela promove aí essa reparação total 5, né? aqui diz que repara quebra, ressecamento, opacidade, rigidez pontas duplas, essensal e ela é muito cheirosa essa daqui tem cheiro de perfume, sabe? é um cheiro muito bom, gente ela é muito cheirosa é um perfume assim muito bom mesmo e ela não é uma máscara branca ela é puxada assim pro cremezinho, tá vendo? não é branca e também não é tão consistente olha, escorrega e muito cheirosa deixa o cabelo cheiroso essa daqui é liberada low pool, tá, gente? ela não tem óleo mineral parafina líquida na composição todos podem usar e abusar também se você tem um cabelo alisado cacheado, ondulado você pode estar usando e não reparem na minha voz, tá, gente? porque eu estou me recuperando de um resfriado por isso que eu estou quase aqui engasgando, né? porque eu estou respirando pela boca porque o meu nariz está entupido então, me perdoem foquem aqui nessas máscaras maravilhosas então, essa daqui é a segunda de milhões bem baratinha que eu amo de paixão terceira é uma incrível é um quilão, gente na verdade, incrível de farmácia que eu amo que é a Neutrox Extreme que é uma máscara hidratante reparadora reparadora eu paguei 15 reais nesse quilão aqui eu comprei na farmácia próximo à minha casa essa máscara é fácil de encontrar tem na versão menor que eu acho que é de 500 gramas ou 400 alguma coisa assim é muito boa deixa o cabelo tão bonito o cabelo fica macio brilhoso tudo de bom com essa máscara ela tem na composição a trialose tem ácido cítrico tem um óleo de milho tem um óleo de abacate tem um óleo de girassol é aquela máscara incrível mesmo que todos precisam testar a maioria das pessoas que eu indico essa máscara volta e fala que gostaram gente então assim é uma máscara que eu considero muito boa e baratinha ela é assim olha branquinha com fundo transparente tá vendo não é tão consistente escorrega do pote muito cheirosa ela é muito cheirosa ela tem cheiro de perfume também é um perfume muito bom e ela sabe ela dá aquele resultado no cabelo incrível que quando você aplica o cabelo totalmente desmaia derrete ela deixa o cabelo muito bonito gente é uma máscara assim muito boa que dá um resultado muito bom no meu cabelo que é um cabelo progressivado que necessita assim de máscaras mais poderosas eu considero essa máscara aqui baratinha poderosa de milhões que eu amo e ela não é liberada tá gente para as técnicas do Indopool pois tem a parafina líquida na composição mas como eu falei se você não faz as técnicas não tem nenhum problema em usá-la porque é aquele quilão incrível e a quarta é claro que não poderia faltar a minha queridinha Novex e alurônico Power Max da Embeleze que é uma máscara incrível que promete uma reconstrução uma hidratação profunda é uma máscara que serve para todos os tipos de cabelo se você é cacheado ondulada todos podem usar é totalmente liberada aloinopool é sem óleo mineral petrolatos parabenos parafina líquida ela é para ser encaixada na etapa de reconstrução do cronograma capilar é muito boa gente esse quilão aqui você paga R$20 no máximo R$25 então vale muito a pena tem na versão menor de 400 gramas para você testar o produto se você ainda não conhece então você compra na versão menor depois se você gostar aí você compra o quilão que vai render mais e você vai economizar né então ela tem o ácido hialurônico na composição tem o óleo de soja tem glicerol tem também o ácido lático é aquela hidratação reparadora reconstrutora muito boa muito boa mesmo é um produto que não é testado em animais vegano como eu falei aí não tem nenhum proibido na composição como o óleo mineral silicone os parabenos todos podem usar e abusar é cheirosa é branquinha olha com fundo transparente consistente bem consistente muito cheirosa tem um cheirinho assim gostoso de perfume sabe deixa o cabelo tão bonito não deixa aquele aspecto duro rígido de palha nada do tipo você pode usar 5 minutinhos ali no chuveiro ou você deixa 15 minutinhos que você vai sentir um resultado assim bem poderoso é uma máscara assim gente top luxuosa que eu amo e é muito baratinha é a quinta maravilhosa baratex é a pantene bambu nutre e cresce que vocês também encontra em farmácias em supermercado eu amo essa nutrição gente ela é muito boa cheirosa deixa o meu cabelo brilhoso macio bem alinhadinho com menos frizz principalmente agora no inverno essa máscara aqui ajuda muito a deixar o cabelo mais nutrido mais bonito com menos frizz né porque agora no frio o nosso cabelo fica com mais frizz então ela ajuda bastante a minha já está no fim ela é assim olha cremezinha não é consistente é uma máscara assim mais molinha muito cheirosa tem um cheirinho assim típico dos produtos da pantene que eu amo esse cheirinho o meu cabelo fica cheiroso eu também amo o shampoo dessa linha aqui bambu é muito bom gente o shampoo e a máscara vale a pena é liberada low pool não tem parabenos óleo mineral na composição tem um tempo de ação bem rapidinho 3, 5 minutinhos ela dá aquele resultado bom lá no chuveiro bem rapidex tem o extrato de bambu tem óleo de rícino tem cafeína é uma nutrição muito boa que ajuda no crescimento saudável então vale a pena é uma máscara assim muito boa mesmo todos podem usar tá e agora a sexta que eu também amo também da pantene é a colágeno ou máscara boa também gente muito boa ela hidrata os cabelos deixa o cabelo muito macio tem resenha dela aqui no canal assim como a pantene bambu todas as máscaras que eu tô mostrando aqui pra vocês tem resenha no canal ela é muito maravilhosa essa daqui é maiorzinha é de 550 ml essa outra aqui é de deixa eu ver aqui 270 é menor essa eu acho que eu paguei 15 reais essa daqui eu já paguei eu acho que foi 20 reais nessa maior vale muito a pena mesmo essa daqui tem um cheiro assim bem diferentão da pantene é muito cheirosa tem cheiro de perfume sabe e ela é rosinha clarinha não sei se tá dando pra vocês verem não dá pra ver direito na câmera mas é um rosinha clarinho assim e muito cheirosa também não é consistente é um pouquinho molinha e o máscara boa para hidratar os cabelos além de hidratar deixa o cabelo mais forte porque tem aí o colágeno na composição tem biotina tem provitamina B5 é aquela hidratação de milhões e muito baratinha como eu falei eu acho que eu paguei 20 reais eu comprei na farmácia então é uma máscara muito boa e a sétima máscara essa daqui eu paguei 10 reais e sério ela toda vez que eu uso deixa o meu cabelo muito bonito mesmo que é a Scala Genetics ou máscara boa eu indico ela para todo mundo porque sério eu amo essa máscara eu acho que é uma das escalas assim que eu mais gosto que mais deixa o meu cabelo bonito sério eu não dava muito por essa máscara mas depois que eu comecei a usar que eu testei ela deixou meu cabelo tão incrível que agora eu quero para a vida porque ela é muito boa e muito baratinha é liberada aloinopool é sem parabéns petrolatos óleo mineral todos podem usar você que é cacheada alisada serve para todos os tipos de cabelo é um produto 100% vegano zero de origem animal ela promove força brilho e hidratação ela tem na composição o extrato de rosas tem pantenol glicerina ácido cítrico é um produto muito bom mesmo 10 reais eu paguei nesse quilão aqui gente é assim branquinha não é tão consistente escorrega do pote e é bem cheirosa tem um cheirinho bem gostoso de perfume assim sabe deixa o cabelo cheirosinho não é aquele cheiro forte que fica no cabelo porque os produtos da escala não deixa um cheiro forte no cabelo mas deixa aquele cheirinho gostoso de limpo é uma máscara que eu acho que vale a pena você pode usar como hidratação como creme de pentear como pré-pull é aquela máscara que a gente pode usar e abusar é uma máscara gente muito boa de melhorar e a oitava e última máscara calma que já está acabando é a abacate nutritivo da da belly hair que é claro que eu não poderia deixar de falar que é aquela nutrição baratinha maravilhosa que eu amo muito boa mesmo vale cada centavinho não é liberada aloinopor tá ela tem o óleo mineral na composição é aquele tempo rapidinho de 5 de 3 minutinhos você usa ela ali no chuveiro bem rapidex que ela já dá um resultado de nutrição muito bom não pesa não deixa o cabelo oleoso opaco nada do tipo deixa o cabelo brilhoso bonito tem manteiga de abacate tem um blend de óleos como óleo de argam macadamas girassol linhaça todos podem usar e abusar é um produto vegano não é testado em animais ou bichinha boa eu amo essa máscara aqui tem 800 gramas parece um quilão né gente parece um quilão e eu também paguei bem baratinho nela muito baratinho foi 15 reais esse potão aqui dá pra você usar e abusar é branquinha com fundo transparente é consistente e é bem cheirosa tem um cheirinho assim que lembra até fruta um cheirinho docinho é um cheirinho gostoso deixa o cabelo muito bonito todos podem usar e abusar também tem resenha dela aqui no canal assim como todas as máscaras que eu mostrei aqui pra vocês tá bom então essas foram as minhas máscaras baratinhas de milhões que eu trouxe hoje pra vocês eu espero que vocês tenham gostado de mais um top deixa aquele likezinho pra me ajudar e se inscreve no canal um beijo pra vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau